Marlena Lima Marlena Lima Era um beija, beija, rala, rala No porró, depois de baixo do lençol Ficava suadinha E nessa história de ficar Eu fui ficando cuidado Quem tiver dando um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha A gente namorou e entrou um goleou Um pouco tempo de namoro sem usar a camisinha Se ninguém não sabe o que aconteceu O que foi que deu, ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Será o culpado se ficou barrigudinha Ai, 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 foi um escapadinha Ai, 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 foi um escapadinha Obrigado.